Um dos maiores centros de língua do Paraná e do Brasil. Um local que respira a interculturalidade e faz dos idiomas uma ponte entre seres humanos. Este é o CELIM, o Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR. Todos os anos, cerca de 7 mil alunos passam por estas salas de aula. Um ir e vir constante de brasileiros e também de estudantes estrangeiros. Criado em 1995, o CELIM não tem fins lucrativos e oferta cursos de línguas e culturas diversas para toda a comunidade. Os valores pagos são simbólicos para a manutenção dos espaços e estrutura. E o CELIM ainda oferta bolsas integrais de estudo para capacitação de funcionários, de estudantes e também para atender gratuitamente a comunidade carente. São mais de 20 idiomas lecionados, além de cursos de português como língua materna e também para estrangeiros, cursos de redação, narrativa, literatura, entre outros. O trabalho que a gente faz aqui, ele envolve compreender os nossos alunos, estudar, desenvolver a metodologia de ensino, identificar as melhores abordagens de maneira que a gente consiga não só ensinar tecnicamente a língua, mas inserir esses alunos no ambiente de conversação da língua que eles estão aprendendo. Além disso, a gente provê exames de proficiência em língua estrangeira, isso é, a gente certifica alunos, bom, em língua estrangeira e em português também, que querem ou precisam ter algum registro oficial que certifique a proficiência deles em língua estrangeira. O CELIM cumpre ainda um importante papel na formação dos estudantes do curso de Letras da UFPR, que recebem no centro a oportunidade da prática docente, do estágio extracurricular e do incentivo à pesquisa e produção científica. A capacitação dos docentes é supervisionada por professores da universidade e complementada com a participação em congressos, cursos e eventos internos e externos. É uma grande oportunidade para realmente pôr em prática tudo aquilo que a gente aprende no curso de letras, no meu caso, o curso de letras francês. Então a gente tem todo o apoio de professores e de orientadores que estão com a gente, nos ajudando a planejar a aula, elaborar atividades e tudo mais. Eu aprendi a produzir material didático, aprendi didática com as professoras sênior, também observei muito pessoas que já estão trabalhando, já estão formadas, e depois eu passei a dar aulas. Entre os 7 mil alunos atendidos todos os anos, existem sempre muitos estrangeiros. Eles vêm de todas as partes do mundo e são intercambistas, pesquisadores, profissionais em missões e até mesmo refugiados, que aqui recebe uma atenção muito especial. Além dos cursos de português para estrangeiros, o CELIM tem o TANDEM, um projeto que coloca dois estudantes de nacionalidades diferentes para trocas culturais e sessões de conversação que auxiliem ambos com o novo idioma. Somente em 2018, o CELIM atendeu 345 alunos estrangeiros, mas este número já chegou a 800 em 2016. Aqui nós desenvolvemos um projeto de produção de material didático para ensino de português como língua estrangeira. Isso contribui muito para a formação de professores. Esse é um trabalho importante que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos, né? E também aqui eu faço pesquisa, faço pesquisa para os meus estudos na pós-graduação. O meu trabalho é informar os estrangeiros antes deles virem, acolhê-los quando eles chegam, recepcioná-los quando eles chegam e depois, enquanto eles vivem aqui, é tornar possíveis relações deles com a cultura brasileira, com brasileiros, com instituições que estão no Brasil. Eu, como aluna de letras, eu vejo como uma oportunidade de eu praticar aquilo que eu aprendo também, né? Porque no Tandem eu ajudo um coreano com a língua portuguesa e ele me ajuda com o coreano, então a gente tem essa troca. Eu acho bastante legal porque sai daquele plano de você... é... muito teórico. Ficou interessado? O CELIM está de portas abertas para o mundo. Está de portas abertas para você. O CELIM está de portas abertas para você.